Oi pessoal, antes de assistir o Super 11, não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão. Salve, salve galera, quem curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil. Eu tô trazendo finalmente pra vocês o início do duelo dos inscritos 2021, isso mesmo rapaziada. Vamos finalmente começar o nosso duelo dos inscritos, só lembrando aquele ultra mega super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer. Bastante like, bastante comentário, clica no sininho pra receber notificação de vídeos novos. Se não é inscrito, se inscreva, se já é compartilha rapaziada. Quem puder ser membro do canal ajuda bastante, seja membro aí pra dar aquela força, porque tá complicado. E vamos que vamos rapaziada, hoje teremos o primeiro jogo aí do duelo dos inscritos, será o time do Raya, os Ignorantes, versus o time do Addison. Vem que é nóis, esse é o primeiro jogo do duelo dos inscritos 2021. Espero que seja um jogão rapaziada, boa sorte a todos os times que, todos os times, todos os participantes que estão, que foram sorteados no duelo dos inscritos. E vamos que vamos rapaziada, vamos aqui conhecer os times que irão jogar hoje. E hoje eu vou jogar com o time do inscrito, Rian né, Rian, ou Raya né. O nome desse time aqui é os Ignorantes, e ele vem com Miyabino no gol, Fubuki, Kabayama, Dorimu e Tsunami na defesa, Alfa, Gama e Beta no meio de campo, Mikado, Badap e Kema no ataque rapaziada. Então esse aqui é o time do inscrito Rian, o nome desse time aqui é os Ignorantes, é bem legal o nome também né. E é isso aí rapaziada, agora vamos conhecer o competidor que vai jogar contra ele rapaziada. Vamos lá, deixa eu só organizar as coisas aqui. E vamos jogar contra o time do inscrito Addison, o nome desse time aqui é Vem que é nóis. E ele vem com Mikado no gol, Angelo, Someoka e Montanha na defesa, Kazemaru, Badap, Fubuki e Endoqueno no meio de campo, Fidel, Edgar e Beta no ataque. Então esse aqui é o time do Addison, o nome desse time aqui é Vem que é nóis. Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão. E sem mais delogo, vamos direto para o duelo dos inscritos né rapaziada, vamos direto para o duelo dos inscritos. Vamos ver aqui como que tá, tá tudo normal. Vamos escolher um campo, faz tempo que eu não escolho o campo aqui rapaziada. Então vamos escolher o Monumental. Vamos jogar no estádio Monumental rapaziada. Boa sorte aos dois times, vamos! Para quem vocês estão torcendo é hashtag os Ignorantes ou hashtag Vem que é nóis rapaziada. Comentem, comentem, comentem. No intervalo de hoje vai ter uma pergunta secreta rapaziada, então. Fiquem de olho aí no intervalo da partida que vou fazer uma pergunta secreta e vocês respondem nos comentários aí, beleza? E como essa partida a bola já vai rolando, Beta recebe a bola, já toca o tsunami, tsunami, já toca a bola para o Gama. Gama já toca a bola para o Alpha, o Alpha já perde a bola para a Beta. E cabe aí, Ama vem no carrinho, o Cotone já toca a bola. Fubuki vai receber a bola que já toca lá na frente para o Mikado, mas é desarmado pelo Endoqueiro, mas o Alpha tá lá. E drible no... A gente é desarmado pelo Endoqueiro, o Badap vai roubar a bola do Badap. E a gente já toca a bola, mas é de... Vamos disputar contra o Fubuki. A gente perde a disputa para o Fubuki. Snow Angel. E os dois times já vem com tudo mostrando para quem tá lá no campeonato. Fubuki recupera a bola e a gente é desarmado pelo Endoqueiro. E vamos que vamos, Beta com a bola. Alpha tenta roubar a bola, mas não consegue. E lá vem o chute da Beta. Chute duplo. E lá vem o chute duplo da Beta. E o Miyabino vai tentar. Counter Driver. Contador Reverso. E a gente defende o chute da Beta. E vamos tentar armar o contra-ataque para o Kema. E o Kema recebeu a bola mais desarmada pelo Endoqueiro. Mikado tá no lance. E não vai deixar barato. Mikado versus Fiddle. Fiddle ganha a disputa. Olympus Harmony. E o Fiddle passa pelo Mikado. Que já toca a bola para Kazemaru. Mas temos o Tsunami aqui na marcação. Ai, não deu muito certo. Vamos mandar a bola lá na frente. Mikado vai receber a bola novamente. Vamos tentar carregar nosso chute. Vamos, Mikado. É desarmado pelo Fubuki. Mas a gente já recupera a bola e vamos deixando eles para trás. Fubuki novamente. Um zagueiro muito bom. Badap com a bola. Badap vai deixando todo mundo para trás. Eita, vai mesmo. Kabe Iama neles. Atlantis War. E Kabe Iama mostra para que veio. Já toca a bola lá na frente. Badap. Recebe a bola. Já deixa a sua minhoca para trás. E vamos tentar nossa lança mortal. Vamos deixando todo mundo para trás na cara do Mikado. Lança mortal. Prisas da serpente. E é gol. Não segura. Um para os ignorantes Zuhaya. Zero para... Vem que é nóis do Adson. Aos oito do primeiro tempo. Um a zero. E a gente já dá o carrinho aqui. Já toca a bola errada. Lá vem o Fidel. O Fidel. Vem que a bola está sem ninguém para pegar esse... Agora deu ruim. Flecha divina. E lá vem a flecha divina. Vamos com o nosso descontador reverso. E defende. Miyabi no seguro chute. E a gente já tenta armar o contra-ataque com o Fubuki. Fubuki é desarmado pelo Endoken. Que já toca a bola lá no meio de campo para o Edgah. Edgah toca para o Fubuki. Porque a gente está... Aqui... Ai, deu ruim. Na cara do Miyabi no. Vem da Val Eterno. Vem da Val Eterno versus Counter Driver. E defende. Miyabi no novamente mostra para quem veio na partida, velho. O bicho está segurando todas. Vamos com o Mikado. Mikado já... Ai, cara. Eu vou disputar. Mikado versus Endoken. Nossa, a gente não está ganhando uma disputa contra o time deles, velho. Rapaz. E o jogo segue 1x0. Beleza. Comenta aí, rapaziada. O que vocês estão achando da partida até agora. Nossa, o Fubuki aqui está... Está osso hoje, hein. Não está deixando nós fazer nada, velho. Sou meio que vai chutar dali. Impacto Dragão. E vai emendar. Impacto Dragão. E chute Paladino. Deixa o nome para essa jogada combinada deles, rapaziada. Impacto Dragão. E chute Paladino. Dragão Paladino? Quem sabe? E defende! Dragão Imperial? Sei lá. Boa! E o Gama está com a bola. E vamos partir para o contra-ataque, velho. Vamos na cara do gol. Gama Strike. Chute Gama. Na cara do Mido. Makito. E ele vem com... Presas da Serpente. Defende. Minha Bino defende. Já tenta dar o contra-ataque para o Edgar no meio de campo. Edgar recebe e toca para o Eduqueno. A gente dá o carrinho. A gente perde a bola ali. É desarmado. E a gente recupera a bola. Toca a bola. Novamente. Mikado. Recebe a bola. Ele quer jogo. Ele falou que quer jogo. Vamos partir para o contra-ataque. Mikado nele. Piguin Superiás 7. Gol tem Piguin 7. Presas da Serpente. E defende novamente Makito. Já tenta dar o contra-ataque. Novamente o Edgar no meio de campo. Está fazendo a maestria do campo. Ângelo recebe a bola. Caramba, ele é muito rápido, velho. Meteoro Cortante. E lá vem o Meteoro Cortante antes do meio de campo. Amai. E defende com seu contador reverso. Kitsunami recebe a bola. É desarmado pelo Kazemaru. Flecha Divina. Novamente Flecha Divina, velho. Ele não usou ainda a espada de Odin. E novamente defende, mano. O nome do jogo até agora está sendo Miyabino no gol, velho. Miyabino está segurando tudo, velho. Fubuki com a bola. Vamos tentar o nosso lobo lendário. Desarmado pelo Edoqueno. Que já tenta mais armar para o Edgar. A gente recupera a bola. Mas novamente ele pega a gente. Recupera a bola. Novamente deixa o Edoqueno para trás. Vamos deixando eles para trás. E vamos tentar aqui fazer a nossa jogada com o nosso chute, né, velho. Lobo lendário. Direto para o gol do Makito. Prisas da Serpente. Gol. Dois para os ignorantes do Raya. Zero para Vem Que É Nóis do Adson. Aos 20 do primeiro tempo. O jogo segue 2 a 0. Hashtag os ignorantes ou hashtag Vem Que É Nóis. Para quem vocês estão torcendo. Lança Mortal. E defende. Makito quer dizer Orochimaru. Quer dizer, não. É Makito mesmo. E o Makito defende novamente. A gente já tenta dar a bola para o Alpha. Vamos, Alpha. Eu vou chutar. Eu vou chutar. Eu vou chutar. E defendeu novamente. Makito defende. Já manda lá no meio de campo. É sempre o Edgar na primeira jogada, velho. Sempre o Edgar. Eu vou mandar lá do outro lado. Ah, é desarmado pela Beta. E a Beta já tenta roubar a bola e já vem para o contra-ataque. Vamos dar no meio da Beta aqui que eu não estou aí. Fito vagão, não. Gama com a bola. Vamos chegando no meio de campo. Aí, eu vou chutar. Chute comando. 13. Gama Strike. Chute e gama. E defende. Defende o chute e já tenta dar uma contra-ataque com o Edgar. Edgar recebe a bola. Vamos. Ai, caramba. Vamos, Dorima. Ixi. Flecha divina. Fique. Vamos, Minha Bino. Counter Driver. E o defende. Defende novamente. Mas o Temp da Gita abaixando. Mikado recebe a bola. Vamos tentar o nosso Pinguins Imperiais 7 de novo. Pinguins Imperiais 7. E vamos lá. Vamos lá. Direto para o Makito. Escudo congelante. E defende. E já tenta dar uma Beta com a bola. Já toca para o Fubuki. Ai, caramba. Cadê meu time? Ai, deu ruim. Boa. A gente recebe a bola. A gente está sem ninguém com o Tempestinho. Então vamos ter que fazer a bola rolar. Beta recebe a bola. E vamos, Vadim Godadak. Beta nele. Ai, vou disputar com o Fubuki. Caramba, o Fubuki na gente não ganhou uma disputa até agora, velho. Todos ganharam a disputa. Snow Ranger. Edgar. Chute Paladino. Chute Paladino versus Counter Driver. E novamente Miyabino defende. Miyabino neles. E diga de arroba a bola ali. Montanha recebe dois pesos pesados. Encontro de dois mundos. Montanha e Kabeiyama. Melhor para o Kabeiyama. Atlantis War. E a gente já toca a bola para o Kema. Kema com a bola pela lateral. Vamos deixando todo mundo para trás. E mil setas. Mil flechas, né? Presas da serpente. Defende novamente Makito. E ele deu a mágoa do ataque. Novamente com o Edgar no meio de campo. Mas é desarmado. Beta recebe a bola. E dessa vez a gente... Vamos que ia, né? A gente ia. Aí vai, vai. Flecha divina. E o jogo segue dois a zero. Dois para os ignorantes do Raya. Zero para vem que é nóis do Adson. E Miyabino novamente defende. Miyabino. Dessa vez nosso tempo baixou. Agora deu ruim. E acaba o primeiro tempo. O jogo segue dois a zero. É isso aí, rapaziada. Para que vocês estão torcendo. É hashtag os ignorantes do Raya. É a hashtag vem que é nóis. Do Adson, rapaziada. Vamos fazer uma substituição. Aqui, rapaziada. Vamos colocar o Kiba para jogar. No lugar do Badap. Não, no lugar do Mikado. O Kiba entra no lugar do Mikado. O Ângelo vai entrar também no lugar do... Deixa eu pensar. Do Fubuki. O Fubuki não fez quase nada. E o Dimon vai entrar também no lugar do... Não, o Dimon não vai entrar, não. Só vai entrar esses daqui, rapaziada. Certo. E é isso aí. E vamos para a pergunta secreta, rapaziada. Nesse exato momento está aparecendo uma foto de um personagem. Eu quero ver se vocês sabem quem é esse personagem. Comenta aí o nome desse personagem. Todos que comentarem eu vou dar coraçãozinho. Beleza, rapaziada? Então, é isso aí. Volta para mim. Então, vamos começar o segundo tempo, rapaziada. Vamos tentar interagir mais com vocês. Todo intervalo de partida. Ou eu vou fazer uma pergunta. Ou eu vou falar alguma coisa interessante para vocês. Beleza? E vamos para o segundo tempo. Começa a partida. Badap já está de olho. Vai dar o carrinho na Beta. Beta já toca a bola para o Fidio. Badap dá o segundo carrinho e recupera. Vamos invadir no Medica. Vamos tentar nossa lança mortal. Já deixamos um para trás. Fubuki vem, mas tchau, Fubuki. Lança mortal. Presas da serpente. E o Makito defende. Makito vulgo Orochimaru. E vamos partindo aqui. Dorima. Sagaço. A gente já toca a bola para o Alpha. Alpha vem pela lateral, deixando já o Edoqueno para trás. Iiii. Vamos colocar pressão neles. E o Makito defende o chute. Já tenta uma contra-ataque no Medica. O Ediga toca para o Fubuki. O Ediga recebe novamente. A gente rouba a bola. E a gente perde a bola novamente. A bola chega lá para a Beta na lateral. Mas a gente tem o Ângelo ali que está ligado na partida. O Ângelo já toca a bola para o Tsunami. Tsunami é desarmado. E lá vem o contra-ataque do time V. Que é nóis. E na cara do Minha Bina a gente defende. Minha Bina já tenta armar o contra-ataque para o Kema. Vamos disputar contra o Ângelo. E a gente novamente perde a disputa. Perdemos todas as disputas até agora. Está impedido. E a gente toca a bola. Vamos sair no Tocano. Beta toca a bola. Vamos tentar o nosso chute duplo novamente. Escudo de gelo. É gol. 3 para os ignorantes do Raya. 0 para Vink. É nóis do Adison. Aos 6 do segundo tempo. Meu Deus do céu. O jogo já começa a bola. Kiba já recebeu a bola. Ele entrou na partida. Já recebeu a bola. Vamos partir aqui para o ataque. Kiba só tem sua level 1, velho. Canhão Bazuca. Cabeçada Bazuca, no caso, né? Cabeçada Bazuca. Presas da Serpente. Edgiga recebeu a bola. Vai, vai. Não. Ih, deu ruim. Excalibur. E o Edgiga finalmente usa sua técnica mais forte. Excalibur versus Counter Driver. E defende. Minyabino é o nome da jogo até agora. No final da partida, vocês vão escolher quem foi o melhor jogador da partida, rapaziada. Todo jogo vai ser assim. E Kazemaru usa seu jutsu clone da Somba que aprendeu com o Naruto. Toda partida, a gente vai escolher o melhor da partida, rapaziada. Então, vamos voltando aí, rapaziada. Até agora, está entre Minyabino. Espera aí, rapaziada. Minyabino. Calma. Ih, estamos sem TP. E é gol! Diminui o placar. Três para os ignorantes do Ria, né? Ria. Um, parabéns que é nóis, do Adson. Então, vocês podem ir voltando, rapaziada. Quem é o melhor jogador da partida? É o Minyabino? É o Makito? Os dois goleiros estão muito bem, rapaziada. Minyabino, Makito. Opa, vamos deixar chutar, não. Minyabino, Makito. Deixa eu ver mais um, rapaziada. Minyabino, Makito. Ou o Gama, rapaziada. Minyabino, Makito ou Gama. Votem. Quem vai ser o melhor jogador da partida? Votem. Hashtag Minyabino, hashtag Makito ou hashtag Gama, rapaziada. Está na mão de vocês. E não esqueçam de responder quem é o jogador secreto, hein, rapaziada. Não secreto porque vocês viram a foto, mas... E a gente continua sem ganhar nenhuma disputa aqui, velho. Vamos, Kabeiyama! Os dois goleiros estão sem TP, velho. Agora dá ruim. Ai, caramba. Não vai, não. Não vai chutar, não. Queima com a bola. Vamos partir para o contra-ataque. Mil flechas! Caramba, barreira de gelo. Ele defendeu com o escudo de gelo dele, velho. Agora deu ruim. Sou meu cacabola! Eu sou meu cacabola. Ai, vamos, Angelo. Vai, Angelo. Vou ser rápido. Boa! Finalmente ganhei uma primeira disputa, velho. Ganhamos uma disputa aqui. Isso é doido. Katobi defende. Ai, a gente é desarmado. Boa, recuperamos a bola. Já toca uma bola para o Badap, que já perde para o Angelo novamente. Boa, já recuperamos novamente a bola. Vamos fazer tipo o contra-ataque e não tem ninguém com o chute carregado. E vamos tentar com o Badap mesmo. Vamos, Badap. Carrega seu chute. Já deixamos todo mundo para trás. Lança mortal! E é gol! Quatro para os ignorantes do Ryan, do Ria. Sei lá seu nome. Um, parabéns que é nós do Addison. Aos 18 do segundo tempo. Ainda tem muito jogo. Chute comando. Chute duplo da Beta. E vai emendar com... Chute paladino. Deixei um nome para essa jogada combinada. Chute duplo da Beta. E chute paladino do... Edgar. E é gol! Não segura a combinação perfeita. Quatro para os ignorantes do Ria. Dois para o Vink é nós do Addison. Quatro a dois. E vamos aqui e tentar aqui o nosso... Cabeçada canhão. Presas da serpente. E já é um contra-ataque lá na frente com a Beta. É desarmado. E vamos partir para o contra... A gente perde a bola para o Edgar. Que já tentava o contra-ataque. A gente rouba a bola novamente. A gente perde para o Badapi. A gente recupera com o Badapi. A gente perde para o Somelka. Somelka toca a bola para o Badapi. E lá vem Kazemaru. Kazemaru vem carregando o chute. A gente tenta, mas não consegue. Vamos aqui, Mikado. Dorima, né? Ufa, conseguimos. Recuperar a bola lá. Queima com a bola novamente. Mil flechas. Escudo congelante. E defende novamente. Ele já tentava novamente o contra-ataque. Kazemaru com a bola. Kazemaru já toca a base. O meu, Kazemaru já chega no Endokeno. Endokeno tem a carregar. Seu chuta não vai deixar não. Cadê? Vamos, time. Golpe Megaton. Counter Drive. E defende. Miyabino novamente recupera. Já tenta uma contra-ataque. Ufa, Badapi. Badapi já toca a bola para a Beta. Beta já vem carregando o seu chute. Chute duplo. Chute com a bola. 0-7. Double chute. Prisas da serpente. E defende. Makito novamente defende. Lembrando, rapaziada, que essa primeira fase é um jogo só. Quem perder está fora, rapaziada. Tsunami com a bola. Jogo de ida e volta, rapaziada. É só a final e semifinal. Jutsu clone da sombra. Todos os demais jogos é uma partida apenas, rapaziada. Já recupera a bola. Tsunami recebe a bola pelo lateral. Vamos tentar o nosso surf estelar. Spike no Wave. E o Angelo vai usar o meteoro cortante. Vai diminuir a potência do nosso chute. Escudo congelante. Ai, caramba. Vamos com a Benyama. A Benyama vem com o Atlantis War. Ai, caramba. Vamos, vamos. Alpha com a bola. Vamos tentar o nosso chute novamente. Pressão total no Makito. E é gol. Cinco para os ignorantes do Rian. Do Ryan. Cada vez eu falo o nome dele diferente. Dois. Parabéns que é nóis do Addison. Ai, caramba. Vamos, vamos, time. Agora deu ruim. Chute duplo. E vai emendar novamente. Chute duplo da Beta com o chute paladino do Edgar, velho. Novamente o chute combinado. Esses dois estão bem trozados na partida. É gol! Cinco para os ignorantes do Rian. Três para o Vikenóis do Addison. Bem disputada a partida. Estamos chegando a vinte e nove do segundo tempo, rapaziada. Vinte e nove e cinco a três. Eu vou chutar. Presas da Serpente. E defende novamente o Makito. Já tenta dar uma conta de ataque com a Beta. A Beta recebe a bola mais desarmada. A gente é desarmado também. Kazemaru com a bola. Kazemaru já toca a bola lá na frente para o Fidel. A gente tenta dar o caio, não consegue. A gente rouba a bola, perde o Edgar. Fubu que toca para o Edgar novamente. Que toca a bola para o Fidel. A gente recupera a bola aqui. E vamos partir para o contra-ataca. A gente perde a bola para o Badap. Badap vem com tudo. Ai, caramba. A gente recupera a bola. Gama com a bola. Pode ser o último lance da partida. Pega nós. Chute Gama. E defende. Makito novamente defende. Boa, Beta. Acabou. E acabou. E acaba a partida. Foi um jogo muito bom. Jogão demais. E temos o primeiro classificado para a próxima fase. Parabéns aos dois times. Foi um jogão. E parabéns para você, Raia, com seu time. Os ignorantes que ganhou a partida. Desclassificou para a próxima fase do Duelo Descrito 2021. Não esqueça de voltar, rapaziada. Hashtag. Minha Bino. Hashtag. Makito. Hashtag. Gama. Quem foi o melhor jogador da partida de hoje. E não esqueça, rapaziada. De responder a pergunta secreta do intervalo. Que na próxima partida eu respondo. Eu dou a resposta para vocês. Desculpa aí, rapaziada. Eu até fiquei meio rouca aqui. Vai ser sempre assim. Eu faço uma pergunta em um jogo. E no jogo seguinte eu respondo para vocês. Beleza? Então vamos ficando por aqui. Quem não deixou o like, rapaziada. Deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve. Se está chegando agora. Dá uma oportunidade para o canal. E se inscreva aí. Quem puder ser membro do canal. Seja membro. Que ajuda muito, rapaziada. Clica no sininho para receber notificação de vídeos novos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu. Falou. É nóis. Fui.